Bom pessoal, no último vídeo a gente percebeu que quando a gente colocou para o iPhone 5 que a largura é menor, alguns erros apareceram, principalmente de quebra. Então esses erros que a gente vai cuidar agora. O primeiro era o TheBlog de novo quebrando. Então vamos lá, no Mobile Header. Eu poderia muito bem pegar e aumentar esse tamanho para resolver, não é? Mas a gente já fez isso uma vez e não foi um conserto por definitivo. Então deixa eu te ensinar um outro jeito de fazer isso. Outra forma que você pode arrumar quando o texto está quebrando é você colocar ele com uma largura fixa. Porque basicamente a largura está de 136 desse elemento. Você concorda que não existe nenhum celular que vai chegar a ter uma largura 136? Então ele nunca vai quebrar, ele vai ficar segurando agora, a largura dele é fixa. Então problema resolvido. Agora vamos lá na Mobile Index e a gente vai fazer o mesmo para a categoria. Em categoria ela estava quebrando, mas eu também quero te atentar a um problema que estava acontecendo. Não sei se você notou. Um problema de alinhamento, ele não estava alinhando. Isso é comum, pessoal, de acontecer quando você tem, igual tem aqui, ó. Ele está dentro de um grupo, está dentro do Repeating Group, que está uma bagunça, não é? A Bubble pode ter algum conflito, principalmente na última grupada. Então para você resolver isso, só tira de dentro desse grupo. Pronto, eu tirei. E refaz o procedimento, tá? Meio que resetar, não é? Na maioria das vezes resetar sempre funciona. Então, ó. Agora eu vou alinhar de verdade. Deixa eu ver a distância aqui, tá boa. Eu já vou deixar aqui com a largura que eu quero. Então, ó. Eu quero mais ou menos isso aqui de largura fixa. Então, cliquei duas vezes, ó. Vou em deixar a largura fixa, igual eu havia feito lá em cima. Esse aqui, então, eu já posso colar ele, ó. Deixar coladinho. O ideal, mesmo assim, ó. Seria você testar aqui todas as categorias, qual que é o maior nome. E aí você podia ver até onde você deixava aqui, ó. Podia até, inclusive, deixar a largura fixa também, tá? Aí eu vou agrupar de novo esses dois. Pronto. E agora a gente vai fazer um teste. Eu vou dar um preview aqui. Vou abrir no iPhone 5. E você vai ver que esses dois erros simplesmente desapareceram. Já foram arrumados. Então, ó. iPhone 5. Aqui em cima o TheBlog já não tem mais esse problema. Se você olhar as categorias, ó. Além de estar alinhada, elas estão com o espacinho que eu já deixei com fixo. E agora não vai ter mais a quebra, porque isso aqui já está fixado. Certo? Então, esses dois erros já sumiram. E agora não vai ter mais a quebra, porque isso aqui já está fixado.